Música 9, Polo Roque, 11, Aldair Esse é o time do técnico Diego Lima, Márcio Sérgio E começa o duelo, a bola já está rolando no futebol da vitória do seu futebol E o Camisa 11, o Aldair, tem também um Sinho na bola E quem vai para a cobrança é o Camisa 11, a batida O chute do Aldair, a confusão na área, mas o goleiro tocou ela Sinho pega a pelota, ele pega da perna esquerda para o Leandro, pra cima, batida Chute pra fora Novamente viga no segundo ataque, trabalhando, conduzindo o novo time do Botafogo A bola vai sobrando A bola entrou, mas o bastão já estava levantado Atenção galera, o tempo está passando Segura lá, vem o time do Botafogo Pode marcar o primeiro, tira a defensiva Falta lá no direito, o seco de ataque 21, a cobra se fala do time do Vasco E empurrou para a área, a bola flutuou Uma cabeçada para fora Vai ficar a corta, a corta desportada Olha a batida A gente vai deixar a metragem, mandou seguir Foi o Alain que estava com ela Lá veio o Botafogo agora Entrou na área, fez o chute Segura Olha a batida Segura Vem o time do Vasco, pode marcar o detragem, disse que não foi pênalti O Bahia foi pro chão Quem sabe agora, ele vai na bola Batida, o chute Dozinho, a bola passou Quando o time do Vasco vai pra pelota O chute, a defesa do Mano Tune 0 a 0, grande final Do campeonato vitórico de futebol A 1 Autoriza o árbitro Olha a bola na trave E vai sair o gol GOOOOOOOL Do Vasco Bahia É do Vasco No sítio do Rio Tem um Bahia E o Botafogo Não tem nada Segura Lá vem o Dinho Bota do Vasco A batida Do Vitinho Galera O Tony Fez a defesa Tony fica ligadíssimo Ele Vem o sul defensiva Vitinho Fiz a cobrança Virou o Von Meu amigo O que que é isso Se dão falta Ele, Vitinho Vai na cobrança Autorizado Fez a batida Olha o Gabriel Tá ali que o pessoal já tá Quem sabe o gol do empate Atenção galera Autorizado A cabeçada Bola perereca Quase ela entra O goleiro fez a defesa Vai lançar a bola na área Ela flutua, flutua, flutua Nas mãos Aqui em Feira Nova O time do Vasco Tem um Botafogo Tem nada Falta pra um time Botafogo A cabeçada É viu Matou a bola Levantou O time do Vasco Vai arriscar de longe Tocou O Danilo A batida Defende Vai fazer Vai fazer Não valeu Não valeu É E o Gabriel Vai fazer Tocou A frente Está com a bola O Vasco Aqui vai ser O Vasco Tempo Tentativa Vitinho O povo de entrada A larga tá marcado Elevantou Junte A trabe Ali o Vitinho Vitinho Ali na meia lua Acabou tocando Lado direito Pra Danilo Vai bater Flutão Vai marcar Vai marcar Vitinho Ajeitou Lado direito O chute Tocou Tocou E na segunda Ele defendeu Espetacular Nessa segunda etapa Conseguiu Dar a vitória Ao Vasco Olha o time do Botafogo A defesa É o 5 que está próximo dela Tem o Aldair Tem outro jogador Do lado esquerdo Que não dá pra identificar Quem foi na bola Foi o Aldair Pro gol Gol Do Botafogo Do Botafogo Beleza Olha o chute Do Luquins A bola passa Com o perigo Dá um toque Na bola Vai afastar o perigo E mandar a bola Pra fora O galera O tempo Tá Encerrando É Fim Do jogo Fim De partida O Vasco É campeão Vitorize De futebol 2020 Josué Desculpe interromper Mas assim que você Intervista o pessoal Pede pra o time do Vasco Virar pra cá Porque a gente Tá filmando Pode ser O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco